O incêndio em uma residência na rua Vicente Santim, no bairro Linho, em Erechim, assustou os moradores e mobilizou guarnições do corpo de bombeiros da noite deste sábado. Segundo testemunhas, moradores do local estavam sentados na varanda quando viram fumaça seguida por chamas vindos da janela do quarto onde dormia uma criança. O casal, proprietário da residência, retirou a criança do quarto e também um botijão de gás da casa e, com o auxílio de cobertas e também jogando água, conseguiu retardar o avanço das chamas, que logo após foram contidas por guarnições do corpo de bombeiros. De acordo com os bombeiros, o fogo danificou o forro PVC da residência. Além disso, destruiu roupas e também a cama onde a criança dormia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio agora serão apuradas.